Mais um debate, o segundo seguido, que o prefeito Fodnoman não vai, o pessoal ficou irritado, e com razão, porque é difícil fazer um debate, e é uma preparação de mais de semanas, eu participei da organização do debate que não teve na TV Globo em 2020 por causa da pandemia, e assim, quatro meses, três meses antes já tem reunião com as campanhas, definindo data, definindo as regras. Há emissoras que fazem reuniões com pré-candidatos, inclusive. É, todas, eu acho, pela legislação. E houve a confirmação da presença do prefeito Fodnoman, acho que do Carlos Viana, senador também, que não esteve. O Carlos Viana chegou a informar para a gente na segunda-feira que não iria ao debate, mas o prefeito Fodnoman realmente havia confirmado a presença, e até a terça-feira à noite, quando convocou uma coletiva sobre o clima da cidade, no mesmo horário que o debate. Eu achei muito curioso isso, porque eu entendia a ausência no debate da Rede Minas, que você tinha ali os candidatos de extrema-esquerda, aqueles três que são difíceis de preparar e tudo, que você não consegue muito prever o que eles vão falar. Ele te abordou isso muito no episódio da semana passada. Agora, o da TV Alterosa, o debate, ele estava seguindo aquelas regras da legislação que você precisa convidar para participar obrigatoriamente os candidatos de partidos com representação. No Congresso Nacional. No Congresso. Então, fica assim, são candidatos que você já conhece, que já participaram do primeiro debate na Band, e aí, assim, eu não entendi qual é a desculpa exatamente que a campanha, que a coordenação do FUAD bolou para pensar em não participar, qual que é a razão que eles não foram. Convocar uma coletiva do nada, sobre clima, que repercutiu zero, sabe, assim, para um... o debate já estava marcado com a data e o horário há muitas semanas, então, assim, eu entendo também que fica uma frustração bem justificada, uma sacanagem, né, não participar. E eu queria entender por que não, qual que é a sua avaliação, assim, por que será, qual que é a estratégia de não ir. Até porque o FUAD precisa ser conhecido. É, e pontuando também que o Mauro Tramonti, que é líder das pesquisas, estava presente. É, curioso isso. Só para que fique registrado a versão oficial, o prefeito disse que o debate foi marcado no horário de expediente, embora ele já soubesse há muito tempo. Pois é, mas é exatamente essa questão. E tenha confirmado. Ele tinha confirmado, ele sabia do horário e o dia, é o que a gente está falando, há semanas. Não dá para entender, né? Eu acho que fica... é ruim, em primeiro lugar, para o eleitor, que deixa de ter acesso às propostas que o FUAD tem para a cidade. É ruim para o debate democrático, porque deixar uma cadeira vazia num debate é um recado muito ruim para a sociedade e também para os outros atores que participam do processo eleitoral. Não entendi por que o FUAD não foi. Acho que, possivelmente, para se poupar de ataques, imaginou que fosse ser vidraça. Mas ele foi vidraça do mesmo jeito e, pior, não estava ali para se defender. Se você vai ser vidraça mesmo porque está no cargo e quem é o ocupante do cargo é, naturalmente, um dos alvos principais, ao menos vá para tentar se defender e minorar os efeitos das críticas que você vai sofrer. O FUAD foi, pelo segundo debate, perguntado sem estar lá para responder. Isso é muito ruim. Isso passa um recado ruim e os candidatos vão usar isso à torta e à direita nas redes sociais. Duda fez uma pergunta para um FUAD que não foi. Na Rede Minas, Gabriel fez uma pergunta para um FUAD que não foi. E fica ruim, né? O Rogério Correia e o Gabriel abordaram, inclusive, a questão de saúde do FUAD, né? Que está enfrentando um momento delicado no tratamento de um câncer. E o FUAD deveria estar ali para responder e dizer, não, eu estou passando por um problema de saúde, mas eu estou aqui firme e forte para comandar a cidade e isso não afeta em nada. Você deixa uma dúvida na cabeça do eleitor, não estando lá para responder. Uma informação que eu tenho, por conta daquele primeiro debate na Band, o FUAD foi, é que a avaliação das pesquisas do marqueteiro, é muito feita aquela pesquisa qualitativa, colocam pessoas para assistir o debate. Chamar do grupo focal, né? Chamar do grupo focal, para fazer a análise, né? Assim, o que você achou e tudo. E o desempenho do FUAD naquele primeiro debate foi muito negativo para as pessoas, por mais que ele, eu acho que ele tenha até falado bem, conversado, dito assim, propostas, feito críticas, ele desempenhou, ok, mas a imagem dele, às vezes, até por conta de uma questão de saúde, pode muito, às vezes, chocar. Aquele grupo focal primeiro do debate da Band, parece que teve um resultado muito ruim. E talvez isso tenha relação com essa decisão de evitar questões ao vivo com os debates. Mas aí perde um pouco o diálogo, né? Cadeira vazia não responde pergunta. E quando a gente vê ali a ausência tanto do FUAD quanto do Viana, a gente vê ali uma preocupação, talvez, quase não. Mas eu disse que o Viana não comprometeu o debate, não. Com todo respeito ao senador, é assim... Eu não senti falta. Mas no primeiro debate ele era o mais... Era o que mais... Eu ia usar a palavra agressivo, talvez não seja, mas era o mais contundente em críticas, em entrevistas. Ele tem feito muita crítica, tem elevado um pouco o clima, assim, da eleição. Não deu o resultado eleitoral para ele até aqui. Inclusive, acho que a ausência dele deve estar relacionada a uma mudança na estratégia de identidade e de comunicação. Porque as últimas pesquisas caíram como uma bomba muito negativa na campanha do Carlos Viana. Não estava dando resultado. Ele estava tentando se colocar como uma espécie de Pablo Marçal, muito forte nas declarações, dando apelido para os outros candidatos, para os rivais. Não deu resultado eleitoral. Então, me parece, está acontecendo agora um rebranding, uma mudança na marca do Carlos Viana. Fala de novo, por favor. Rebranding. Talvez isso justifique as ausências. Não esteja pronto ainda a estratégia de como ele vai se portar a partir de agora. A mudança a gente pode ver até no Instagram do senador Carlos Viana, alguns posts que foram polêmicos, por exemplo, sobre aquela placa do Belo Horizonte na Serra do Curral, foram excluídos. Então, a gente pode ver que realmente há uma mudança de comportamento. Mas, ainda falando sobre o FUAD, nessa questão de bastidores, a não presença de FUAD incomodou. Eu senti que a maioria dos candidatos ficou muito incomodada com o fato do prefeito não estar no debate. Inclusive, gerou dúvidas ali de como funcionaria aquilo. Vou dar dois exemplos. Mauro Tramonte estava muito preocupado em receber as maiores críticas. E receber sozinho, sem FUAD. E receber sozinho, exatamente. Então, quando ele chegou, ao invés de ele ficar ali naquele lugar de um pouco de convivência, também esteve, mas preferiu ficar com seus assessores, se focar no debate e tudo mais. E também Bruno Engler ficou um pouco preocupado com a questão do sorteio, porque foi sorteado por último na maioria dos embates. E, querendo ou não, com duas cadeiras vazias, isso poderia atrapalhar ali na questão das perguntas. Então, além da ausência, que é lastimável realmente, acho que também atrapalha a dinâmica ali do próprio debate. Acaba atrapalhando os outros candidatos também, que querem se posicionar, talvez, sobre algum tema, e não podem questionar nem o prefeito, nem o senador sobre. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.